Corinthians, enquanto eu viver estarei com você E não há nada mais lindo no mundo que meu amor por você E não há nada mais lindo no mundo que meu amor por você Corinthians, enquanto eu viver estarei com você E não há nada mais lindo no mundo que meu amor por você E não há nada mais lindo no mundo que meu amor por você Enquanto eu viver estarei com você E não há nada mais lindo no mundo que meu amor por você